Música Fala galera, bem vindos ao Mojo Mais um review do canal E o jogo da vez é o Child of Light Bom, eu cheguei a fazer um gameplay sobre o jogo Mostrando as telas iniciais e um pouco do combate Vou colocar o link na descrição do vídeo aí Aí se vocês quiserem dar uma conferida É só dar uma clicadinha lá E ver mais ou menos como é que é o jogo O tipo de combate Mas o review vai acabar abrangendo esse tipo de coisa Falando um pouquinho sobre o jogo Child of Light é um jogo de plataforma Com belíssimos gráficos 2D Lançado em abril desse ano de 2014 Disponível nas plataformas PC Xbox 360 Xbox One Playstation 3 Playstation 4 E Wii U Começando pelo enredo do jogo Child of Light é centrada em torno da filha de um duque da Áustria de 1895 Aurora Que após um jantar é encontrada em um sono profundo Que a partir daí a história se inicia Quando ela acorda Ela se encontra em um mundo estranho E cheia de fantasia Que ela acaba pensando em ser um sonho E que precisa acordar Mas ela acaba percebendo Que ela está viva Em uma outra realidade Esse mundo que ela acorda Se chama Lemura Que teve o seu sol A lua e as estrelas roubados Por uma rainha malvada A rainha negra Com o tempo Aurora percebe Que seu mundo e o mundo de Lemura Estão conectados através de um espelho mágico E ela começa a procurar esse espelho Para retornar a sua família Além disso As criaturas que vivem nesse mundo Percebem que ela não é uma menina normal Sendo então a salvadora de Lemura Durante o jogo Como qualquer outro jogo de RPG Você vai encontrando companheiros Que entram no seu grupo Tentando ajudar na sua jornada Toda a história do jogo é contada Através de rimas e muitos poemas Beleza Mas como o jogo funciona Ele mistura um tipo de gameplay de aventura Onde a personagem é capaz de pular Andar, voar E arrastar objetos Também resolvendo alguns puzzles Bem tranquilos de serem resolvidos por sinal E o sistema de batalha É o nosso bom e velho RPG Com sistemas de turno Com algumas particularidades no gameplay Aurora e seus aliados Possuem HP e mana E toda batalha você acaba ganhando XP Onde passa de nível E distribui um sistema de árvores de skills Tanto skills ativas quanto passivas Eu achei isso bem interessante As árvores do personagem Você consegue criar aliados bem versátiles Com essas skills De acordo com seu tipo de gameplay Temos também os itens Que ajudam a recuperar HP, mana Aliados quando morrem Melhores de atributos seus e dos aliados E piores de atributos dos inimigos Como por exemplo Reduzir a velocidade do turno de cada inimigo Além disso Temos os óculos Que são cristais Que acrescentamos ao equipamento dos personagens Esses óculos atribuem força HP, poder de magia Absorção de dano Ganho de XP E por aí vai Tudo dentro do normal Para qualquer jogo desse tipo Mas e as particularidades? Além de Aurora Nós podemos controlar Seu primeiro amigo Feito no jogo Seu nome é Igniculus E apelidado de Vagalume Pelos personagens Nós podemos jogar em modo co-op Com ele Onde uma pessoa controla a Aurora E o outro controla o Vagalume Jogando sozinho Você controla os dois E é bem tranquilo A minha versão do jogo Que é pra PC Enquanto eu movimento a Aurora Pelo teclado O Vagalume Nós movimentamos pelo mouse Depois no tempo Você acaba se acostumando E o que afinal O Vagalume faz? Ele é capaz de coletar Orbs Que dão HP Mana, força Etc Pelo cenário Ativar botões Coletar itens Ajudar a resolver puzzles Que envolvem Tanto luz e sombra Iluminar locais escuros E cegar inimigos Com seu brilho Uma grande vantagem De cegar os inimigos É que você pode passar por eles Sem precisar enfrentá-los Ou até pegá-los por trás Mas aí você pergunta Como assim, cara Pegar por trás? Rapaz, liga essa mente suja Um pouco que eu vou explicar Quando você ataca Um inimigo por trás Você ganha elementos Surpresos durante o combate Tendo sempre a vantagem De atacar Primeiro que seu oponente Isso é rega Em qualquer jogo de RPG Se você atacar Um inimigo de frente Ele te ataca primeiro E se você atacar Ele de surpresa Você inicia os ataques Simples assim O jogo tem em média 7 horas de duração E tudo depende Do seu nível de exploração Em busca por itens Personagens e suas missões paralelas E caçar personagens Para o seu grupo Nem todos eles Estarão no seu caminho E você precisa procurá-los Para ficar com o grupo completo Nesse vídeo que está rolando Aí atrás De fundo Eu tinha mais ou menos Umas 9 horas de gameplay E se você fizer todas as questas adicionais Acaba demorando mais ou menos Umas 2 ou 3 horas de jogo Eu finalizei o jogo Com mais ou menos 12 horas de gameplay E eu demorei bastante Procurando coisas Durante o jogo Então assim Acabou ficando um pouquinho Mais extenso Do que normalmente é Durante o gameplay de fundo Tem alguns combates Que estão acontecendo Vocês podem reparar Que nas lutas Tem escrito Espera e Ato Com foto de todos os personagens Que estão na luta Deslizando sobre essas barras Cada um deles Possui o seu tempo Quando o personagem Toca na barra de Ato Você define a ação Que vai ser executada Seja atacar Defender Usar o item Ou fugir Por exemplo Vamos supor que você Tenha escolhido atacar Cada tipo de ataque Tem um tempo de duração Instantâneo Curto Médio Longo E muito longo Aí você vai precisar Esperar mais um pouco Até que seu personagem Chegue no final da barra De Ato E aí então Ele vai executar O tipo de ataque Que você escolheu Seja magia Ataque físico Buff Debuff E por aí vai O interessante É o diferencial Que a função do vagalume Tem durante as batalhas Existem plantas Que concedem desejos Aos personagens Esses desejos Ajudam a recuperar O HP e a mana Além da barra de status Do vagalume Além disso Se você posicionar O vagalume Na frente de um inimigo E iluminar ele Você acaba cegando O inimigo por um tempo Aumentando o seu tempo De espera Ou de execução Ou do ato Uma coisa importante É que quando um personagem Entra na barra de ato E ele sofre um ataque A sua ação é interrompida Começando tudo do zero Por exemplo Você escolheu uma ação De ataque De tempo muito longo Para que essa ação Seja executada Você precisa percorrer Toda a barra de ato Mas caso esse personagem Seja atacado Antes do final da barra Do ato A ação é anulada Os personagens aliados São Rubela Finn Nora Robert Tristes Oengus Genovefa E um golem Que vem numa DLC Do jogo As histórias dele Não são tão complexas Assim E cada um deles Possui habilidades Tão definidas Que você jogando Consegue entender A função de cada um No grupo Perfeitamente A ambientação do jogo É simplesmente espetacular E o jogo mistura 2D com 3D Onde os cenários Parecem uma pintura A variedade é muito grande E de um extremo bom gosto A direção de arte Está de parabéns do jogo A trilha sonora É melancólica E até traz um pouco De tristeza Tudo é muito original E bem produzido Os controles são simples E a jogabilidade Não exige nada Muito complexo também A movimentação é limitada E quem se movimenta mais É a Aurora Agora uma coisa Que impressiona São os detalhes Do cabelo dela Principalmente Quando em movimento O pessoal da Ubisoft Deu muita atenção a isso O jogo possui Legendas e dublagem Português E uma ótima dublagem Da narradora Por sinal Achei até melhor Que a da versão Original do jogo Os personagens Conversam por textos E não existem Loadings no jogo Tão demorados A variedade de inimigos Eu achei um pouco Limitada Assim como a inteligência Deles Poderia ser um pouco Mais desafiadora A dificuldade do jogo É bem razoável Para não dizer fácil Se você está acostumado A jogos de RPG Eu aconselho A ir direto Para o difícil O jogo tem dois níveis De dificuldade Normal e difícil Mas o nível normal É tão tranquilo Que praticamente nenhum personagem Meu morreu E nenhum combate Do jogo Para falar a verdade Somente na última luta Um morreu Mas aí já era o final Do jogo E não precisei ressuscitar ele Para continuar com o Game of Play Child of Light É um jogo simples Com ótimos gráficos Uma história legal Mas nada muito complexo Achei o jogo Extremamente bom Principalmente Para aqueles Que não tem tempo Para se dedicar 90 horas de um jogo Por exemplo Para fechar ele Eu considero ele Um jogo bem casual Mas muito divertido De se jogar De ponto negativo Que eu levo É a questão da Uplay Que é extremamente bugada O controle dos troféus Não funciona direito E o sincronismo em nuvem Com o jogo salvo No seu computador Simplesmente não funcionava Verdade que eles lançaram Correções para o jogo E isso acabou sendo normalizado Mas você já espera Que isso não ocorra Com o jogo Que teve uma procura tão grande Logo no seu lançamento Enfim É um jogo que me agradou muito E mesmo pelo nível de dificuldade Ser baixo Vale muito a pena Dar uma conferida no jogo Tanto para relembrar Como os jogos antigos Eram feitos Como apreciar os gráficos E todo o trabalho Que foi feito Eu vou deixar de fundo Uma luta de um dos bosses Que é uma aranha E se você gostou do vídeo Não esquece de dar like Favoritar Inscreva-se no canal Muito obrigado Por vocês terem assistido E até o próximo vídeo Ou review Abraço E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo